A GITA GALERA Ela quer dançar, ela quer mexer, no verão está doida pra remexer Vem dançar, vem rebolando, embalando a noite inteira, o DJ a luz agitando a quebradeira Chegou o fim de semana, a gatinha quer dançar, combina com as amigas para onde vão zoar Rebolando a noite toda, essa gata me fascina, ela é minha garota, ela é minha menina A GITA GALERA Ela quer dançar, ela quer mexer, no verão está doida, doida pra derreter Vem dançar, vem dançar, rebolando a noite inteira, o DJ a luz agitando a quebradeira Chegou o fim de semana, a gatinha quer dançar, combina com as amigas para onde vão zoar Rebolando a noite toda, essa gata me fascina, ela é minha garota, ela é minha menina Ela quer dançar, ela quer mexer, no verão está doida pra remexer Vem dançar, vem rebolando, embalando a noite inteira, o DJ a luz agitando a quebradeira Ela quer dançar, vem dançar, o DJ a luz agitando a quebradeira Ela quer dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Ela quer dançar, ela quer mexer No verão está doida, doida pra derreter Vem dançar, vem dançar Rebolando a noite inteira O DJ Alux agitando a quebradeira Chegou o fim de semana, a gatinha quer dançar Combina com as amigas, para onde vão zoar Rebolando a noite toda Essa gata me fascina Ela é minha garota, ela é minha menina